Então, estamos aqui no início dos trabalhos do Longa Legalidade, do Zeca Brito, e eu estou aqui com duas versões de Leonel Brizola, né? Léo Machado, Sapirã Brito, comentando aqui com a gente, conversando aqui, como é que surgiu esse convite, como é que surgiu essa ideia e por que contar essa história nos tempos de hoje? Bom, acho que é uma história extremamente necessária, principalmente para os dias de hoje, essa questão política toda que está envolvendo o nosso país e esse pensamento que vem de muito tempo, né? E eu acho que o seu Leonel de Moura Brizola era um visionário, ele já imaginava as coisas, se a gente for pesquisar alguns vídeos dele falando sobre as questões políticas do país, é extremamente atual e aquele período ali de 61, o período da legalidade, foi um período realmente que ele se levantou com todas as forças contra quem estava querendo naquele período destruir a democracia, tanto que conseguiram depois, logo em 64, quer dizer, isso já era para ter acontecido em 61, então é um momento, eu acho que a gente tem que contar mesmo, né? A história dessas grandes figuras que realmente trabalharam a favor do povo brasileiro, né? E da democracia, então acho que é o momento. Sapirã, o quão próximo você estava desses episódios e como é que você está aceitando esse desafio de viver na tela o Leonel Brizola? Bom, intimamente ligado porque eu sou trabalhista, faço política partidária, além de ser artista também, eu sou um dos raros artistas que se interessa por política partidária. E sempre tive uma ligação até pessoal com o Brizola, de ir na minha casa, eu ir na casa dele, ele lá em Bagé, eu ir lá em Bagé e ele no Rio de Janeiro, e sempre que eu encontrava, né? Tem muitos registros, muitos encontros, então eu fico até emocionado quando eu começo a lembrar a memória do velho, porque é de uma grandeza enorme, né? Brizola foi o último estadista que nós tivemos, o último, agora só tem Meketrev, ainda não surgiu um estadista. Nós tivemos Getúlio, nós tivemos Jango, nós tivemos Leonel Brizola e até agora não surgiu nada. E, desculpe, mas eu tenho que falar, felizmente, todos ligados ao trabalhismo ao qual eu sou ligado. Então, para mim, tem uma relação emocional também. Além de fazer cinema, que é uma arte que eu pratico há muito tempo, há mais de 30 anos, ainda tem a vivência de caminhar pelos passos que o Leonel de Moura Brizola ou São Leonel de Carazinho, como nós chamamos, percorreu. Sabira, tu que é pai do Zeca, o diretor do filme, deve ter acompanhado muito de próximo a gênese desse projeto. Quero saber que momento tu chegasse para ele e dissesse, acho que eu posso fazer esse personagem. Olha, eu, isso foi ele que decidiu. Acontece, eu era o Sapiram Brito, agora eu não tenho mais identidade. Agora é o pai do Zeca, o Zeca é que está subindo e aparecendo, que bom, então eu estou lá no papel secundário, o Zeca, então eu sou o pai do Zeca. E, o que não me credenciei nada, porque filho é um acidente biológico. Mas, aliás, tem um amigo meu que diz assim, mas como eu estou contente, porque ele mandava em todo mundo, esse negócio de cargo político, secretário, secretário daquilo, vice-prefeito, e agora o Zeca manda nele. Então, quando ele me chamou, evidentemente, ele me acha semelhante ao Leonel Abrizola, não é porque eu sou pai dele que ele me chamou, ele acha que é uma semelhança física entre o Leonel e eu. Então, talvez seja, por osmose, por tanto admirar, por tanto gostar do cara, o cara vai ficando parecido. Então, me convidou e, evidentemente, eu topei a parada com as duas mãos. Só falei assim, até de graça, só não fala para a produtora. Bom, me corri, se eu estiver errado, legalidade, então vai se passar em duas etapas, no início dos anos 60 e agora já nos anos 2000, e vocês vão interpretar o Brizola nesses dois momentos e o Brizola vai ter uma figura muito icônica nesse filme, quase como um fio condutor. Léo, como é que tu está abordando lá nos anos 60, como é que tu vai dar vida para esse Brizola? A gente tem uma referência muito grande do Brizola enquanto ser político, enquanto esse grande orador, esse grande estadista, então a gente vai ter um desafio que é transformar e recriar, de certa forma, esse Brizola também no seu lado íntimo e pessoal, quer dizer, a relação com a mulher, a relação com os filhos, com os companheiros de gabinete de governo naquele período, então isso é, para um ator, esse grande barato que é esse desafio e até mesmo, que eu estou curtindo muito, a coisa da transformação física, quer dizer, fazer toda essa preparação de caracterização e maquiagem e um trabalho vocal que era muito característico do Brizola, essa forma, essa retórica dele, essa verve toda que ele tinha e descobrir, né, eu acho que é, isso é um presente para um ator, é quando tu começa a pesquisar sobre essas figuras, esses personagens e começa a ver a grandeza desse cara e a grandeza daquele momento e a paixão toda que ele tinha, né, então a gente, nossa, nosso ofício é maravilhoso por causa disso, né, quer dizer, se redescobrir também. Falando em um ofício, que história é essa que todo filme feito no Rio Grande do Sul tem uma cadeira cativa, né, tem uma cláusula, tem que ter o Léo Machado aí? Não, não é isso não, isso aí é, isso é intriga da oposição, não é verdade. Sabira aí, tu faz parte da história do cinema, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, fez filmes ali com o Teixeirinho, conta um pouco, como é que foi essa história, como é que foi que surgiu essa paixão para o cinema? Bom, é, para defender o sanduíche do dia a dia, né, a gente faz qualquer coisa, ator, eu fui muito tempo ator profissional e diretor de teatro profissional e também assistente de direção cinematográfica, tenho carteira profissional de 30 anos, né, e evidentemente trabalhar com o Teixeirinha, eu sei que há muita restrição com o Teixeirinha, eu particularmente não gosto da arte do Teixeirinha, né, mas... O Teixeirinha foi um grande sucesso. Eu reconheço a importância dele. E diga-se de passagem, é bem, na verdade, eu tenho dito, eu tenho dito o seguinte, foi um grande patrão. Eu falo isso porque eu fui sindicalista, eu sou criador do nosso sindicato, do Satélio Rio Grande do Sul, né, durante 10 anos eu tive a testa do Satélio nas nossas lutas. E o Teixeirinha era um bom patrão, nunca ficou devendo nada para ninguém, pagava, e pagava muito bem. Um filme que eu fiz com ele, um contrato de seis meses, eu dei a entrada para o meu primeiro apartamento, então pagava muito bem. E nós tínhamos trabalho, nós tínhamos trabalho, porque não era só assim, não era só os filmes do Teixeirinha, do Zé Bento e tudo mais, tinha toda uma produção cinematográfica em Porto Alegre, de filmes educativos, de filmes científicos. Eu lembro que uma vez eu narrei um filme sobre choque anafilático. Não entendo, não entendia nada daquilo, mas decorava e repetia, e muita coisa desse tipo. Então tinha todo o movimento de cinema. E Porto Alegre era um grande centro para o mundo de produção. Bom, isso aí é um capítulo à parte. Bom, depois a coisa enfraqueceu e aí veio o pessoal novo, veio o pessoal do Super 8. Começou com o Super 8, que criou uma nova etapa para o cinema gaúcho. Porque, com a morte do Teixeirinha, não tinha, assim, um produtor, não tinha ninguém que pudesse bancar uma grande produção como ele fazia. Então, ficou essa herança, né? Aí o pessoal que trabalhou, que iniciou ali na Teixeirinha Filmes, ali se formaram fotógrafos, sujeitos de cinema, enfim, câmeras. Uma nova leva, né? Todos, atores, né? Todo mundo tinha oportunidade. E quando veio esse novo cinema gaúcho, já estava mais ou menos pronto, né? Esse novo cinema gaúcho tem a cara do Léo Machado, né? Está em tudo, por tudo, né? Léo, fala como é que são os seus novos filmes. E só um parênteses nisso. E é muito legal porque nesse filme também tem a produção de um cara que veio também do Super 8, que é o Gerbaz e a Lully, que começaram ali naquele período. Então, toda essa geração e toda essa escola que o Teixeirinha, na verdade, deixou de produção, está aqui também, né? Quer dizer, o Sapirã que trabalhou com ele, logo em seguida veio o Gerbaz. Aí vem a minha geração, agora já tem uma geração mais nova, a geração do Zeca, que vem um pouco depois já com o digital. Então, é muito legal esse encontro, assim, né? Que está acontecendo e principalmente nesse filme, né? O Legalidade começa as filmagens agora em maio, né? E o Léo já tem um outro filme pronto, né? Há pouco tempo teve a primeira exibição do Superfície da Sombra. Tem outros projetos aí? Como é que tem de novo aí para nos adiantar? Bom, tem dois, tem o Superfície da Sombra, que eu produzi e atuei, que deve estrear agora em julho. Tem um outro filme chamado Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos, que é uma coprodução Globo. Também do Paulo, né? Direção do Paulo, com o Edson Celular e com a Soledad Bidjamil e tal, que estreia em outubro. E tem um outro projeto meu aí também, que já está em fase de captação e pré-produção, que é uma coprodução com o Uruguai, chamado Pelicano, que vai ser a minha primeira incursão na direção. Vai ser uma co-direção minha e da Anne Siderman, rodada no Uruguai e em Porto Alegre. Então, estamos aí movimentando sempre. O negócio é não parar, não pode parar. Legal, queridos. Muito obrigado. Sucesso aí com Legalidade. Estamos ansiosos para ver as filmagens aí. Maravilha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.